Como é que é o meu filho? Eu sou o meu filho, e eu sou o meu filho. Mas, eu sou o meu filho. Você é o meu filho. Eu sou o meu filho. Crescer com a guerra presente Foi o que me fez entender Eu vi tanto sangue inocente E Sasuke, eu não quero isso pra você Uma decisão. Não violou meu irmão É mais fácil assistir do que ficar no meu lugar Eu jurei então, que não seria em vão No frio daquela noite toda a vida ia mudar Eu coloquei uma máscara e apaguei meu sentimento A cada passo que eu dava, um cadáver se formou Aí eu estava preparado pra enfrentá-lo com o que eu tenho Mas não estava preparado pra aquilo que me falou Mandou segurar a espada e seguir em frente Mas meu braço não consegue parar de tremer Fiquei que eu era seu orgulho por ser diferente E que não ia lutar com o filho até alguém morrer Eu não sei mais o que eu faço Eu não sei se eu tenho força Mas juro por minha vida que eu vou proteger o Sasuke Eu enxuguei todo o pranto e atuei como monstro Pois não quero que ele sofra ou descubra toda a verdade Terceiro Hokage Eu cumpri minha parte do acordo Eu perdi tudo que eu tinha e não dá mais pra voltar Entre a chuva minhas lágrimas que não querem parar O dia da sua vingança também vai me libertar Eu faria isso de novo só pra poder te salvar Eu escolhi um caminho coberto de pesadelo Um das travas sentem pena desse ninja solitário Protegei meu irmão, fico contra o que acreditava Sempre que eu fecho meus olhos eu lembro do meu passado A alma de cada Uchiha cada dia tem me assombrado Eu coloquei uma máscara e ocultei minha afeição Me tornei Itachi, Uchiha renegado E o corvo desonrado hoje se torna vilão De todas as vidas que eu sei feio Ainda escuto cada alma Palavras que pro meu irmão falei Vão assombrá-lo nessa jornada Assassino em todo mundo pra testar minha habilidade Só que olha pra você é só um garoto assustado Você me dá vergonha e sequer sabe a verdade Que evolua porque hoje nem vale a pena matá-lo É só pobre coitado que muda o resultado Então só me procure quando tiver esses olhos Fuge e sobreviva com sua vida miserável Me odeie e fortifique pra descontar esse ódio Eu entrei pra Katsuki então foi designado Meu parceiro se apresenta e fala que somos iguais Disse que também sabe como é mato um companheiro Mas Kisami a verdade é que cê fala demais Você só ninja batifa e que não sabe o seu lugar Traidores quase sempre carregam a morte horrível Enquanto fomos parceiros irei tentar cooperar Mas se me ameaça cê deve tomar cuidado comigo Ultimaru outra vez parece que cê não aprende Essa sua ganância um dia vai te matar Já falei que não importa o justiço que você tem Os olhos que cê inveja sempre vão te antecipar Me diz o que é que eu devo fazer com você Talvez a saída seja mesmo eu te matar Você me dá pena sabe que não é seu serpente Rippo mas que cê se esforce nunca vai poder voar Sasuke quanto tempo você continua o mesmo Saia pois você não me interessa no momento Seu problema de verdade é que ainda te falta ódio Então para de voltar desculpa no seu treinamento O motivo do fracasso não é por não ter mudado Você não está focado pra cumprir seu objetivo Você se importa tanto e incompleta sua vingança Que nem mesmo foi capaz de matar seu melhor amigo Eu voltei pra Konoha de novo Mas Danzo foi só pra eu te avisar Que eu ainda não estou morto Estou morto Se tocar no Sasuke você vai pagar Os anos que passam que você fique pronto Até que chega o dia que consiga me enfrentar É muita coragem e vim pra esse confronto Cuido nem teus olhos pra eu poder me derrotar Você diz que veio minha morte, diz que agora cê tá forte Disse que moveu sua vida pra conseguir ter poder Então agora Sasuke se enxerga minha morte Lute com sua vida e faça acontecer Essa luta foi pra ter certeza Que você vai conseguir se cuidar Pois você vai ter a vingança que cê almeja Então não ficará aqui pra te salvar Meu olho é tatuvo, não enxergo nada Então com esse toque aqui eu te lembrarei Pois não terá uma próxima vez Tchau Tchau